Olá amigos, visitantes e inscritos, rapaziada do automodelismo. Essas peças vão para o Rômulo, que é da cidade de Navegantes, em Santa Catarina. Vão três itens diferentes. 67015, jogo de juntas para motor a gasolina do automodelo Barja, escala 1x5, compatível com Rovan ou HPI. Para motor de dois furos, né? Se você tem o cilindro de dois furos, é esse jogo de juntas. Se você tem o cilindro de quatro furos, já é outro kit de juntas, né? Esse aqui é para motor de dois furos. 95054, vela NGK original, vela de ignição. E o item 85002, o cabo de acelerador e freio do automodelo Barja, escala 1x5, gasolina. Você tem aqui o cabo completo, cabo de aço, né? Aqui ele faz a curva, o encaixe, suporte, calço, mola, regulador, trava, é o cabinho completo. Essas vão para o nosso caro cliente, o Romulo. Pedics comercial, aquele abraço.